Bum baum Convoquei as amiguinha e tu sabe que ela vem Vem da base Vem do Vale, deixa disso e vem também Sabe que a cachoreda ta fechada com a gente Não dá pra ficar parada nesse beat envolvente Tá pronta pra pista Se joga na vida Que é babu de ousadinha Ai, que coisa boa Mundo se acabando e a gente manda nessa porra Se mexer comigo, vai mexer com a tropa toda Tamo preparada, pode vir que é coisa boa Ai, que coisa boa Mundo se acabando e a gente manda nessa porra Se mexer comigo, vai mexer com a tropa toda Tamo preparada, pode vir que é coisa boa A trofe é pesada, vira madrugada Afastando a visão do bailão, a quebrada Ela pira, ela arrasta, joga na cara Rebita no beat, arrebata os canalha Ela é zica, é a brisa, tipo festa Em revisa, sem limite, no meu visa Pesadona, tipo Isa Consumida em qualquer esquina É a dona do cartel da rima Ela chega mudando o clima Ela sabe jogar pina Tu achou que nós ia sumir Achou que nós não ia nem vir O mundo se acabando, nós tumultuando Mandando em tudo por aqui Tá pronta pra pista Se jogar na vida Que é papo de ousadinha Ai, que coisa boa O mundo se acabando e a gente manda nessa porra Se mexer comigo, vai mexer com a tropa toda Tamo preparada, pode vir que é coisa boa Que coisa boa O mundo se acabando e a gente manda nessa porra Se mexer comigo, vai mexer com a tropa toda Tamo preparada, pode vir que é coisa boa Ah, 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 ah Que coisa boa Tchau, 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 tchau Amém.